No próximo capítulo da novela, Força de Mulher. Enver chega em casa, com as compras para a festa de Nizam. Bahar agradece a Arif por um presente que ele comprou para sua filha Nizam, sugerindo que ele entregue pessoalmente no aniversário da menina. Arif recusa, dizendo que não poderá ir. Bahar demonstra preocupação, perguntando se ele está chateado com ela após uma discussão anterior no parque. Arif nega qualquer ressentimento, e Bahar explica que refletiu, sobre o que ele disse naquele dia. Ela admite que Arif pode estar certo sobre seus sentimentos por Sarp, seu ex-marido, e que talvez ainda o ame, mesmo que diga o contrário. Bahar valoriza a sinceridade de Arif, afirmando que amigos devem ser honestos uns com os outros. Ela termina dizendo que ele é seu melhor amigo e agradece sua amizade e apoio. Enver traz uma bicicleta de presente para o quarto, Enver avisa Sirin, que ninguém entra no quarto, até que sua mãe chegue em casa, será uma surpresa. Sansar chega com informações importantes sobre o caso de Sirin, que alegou ter sido espancada. Ele revela que, na verdade, não houve espancamento nem briga, e que a garota mentiu. Sansar explica que a menina saiu de casa à noite, foi pega por um carro, e depois foi vista em um soping, e em uma boate. Ele também descobriu que a garota foi a uma farmácia, onde pediu maquiagem para simular ferimentos, alegando ser atriz. Ikimete fica surpreso com a revelação, de que os machucados eram falsos e elogia o trabalho de Sansar. Sirin atende um dos capanga de Ikimete, que chega à casa de Enver para informar, do que seu chefe deseja vê-lo no escritório. Enver vai de carro, para se encontrar com Ikimete. Enver conversa com Ikimete, cheio de esperança de que a verdade sobre o ataque à sua filha seja revelada. Ikimete, no entanto, o surpreende ao afirmar, que a garota está mentindo, sobre o que aconteceu naquela noite. Ikimete explica que sua equipe investigou e descobriu, que a filha de Enver, não foi estudar na casa de uma amiga, mas saiu com o namorado para uma boate, e depois foi para a casa de um amigo dele. Enver, confuso e incrédulo, questiona como isso pode ser verdade. Enver começa a pensar que Levente, o namorado da filha, poderia tê-la machucado, mas Ikimete o interrompe, pedindo que ele se acalme. Ikimete revela que ninguém, nem Levente, nem qualquer outra pessoa, a espancou. Ele afirma que as ataduras e ferimentos eram falsos, revelando que a menina mentiu também para uma farmacêutica, dizendo que era atriz, e que precisava, se parecer com alguém que sofreu um acidente. Ati se expressa sua frustração com a situação envolvendo Enver, mostrando preocupação pelo fato de ele ter sido levado inesperadamente por Ikimete, sem ter voltado para casa até tarde. Ela acredita que a situação foi uma demonstração de poder, já que Ikimete convocou Enver para algo que considerava importante, tratando-os de maneira rude e condescendente. Sirin, por sua vez, muda de assunto e pergunta, sobre quando Ati se irá conversar com Ba'ar. Ati se planeja falar com Ba'ar após o transplante, mas Sirin sugere que ela poderia aproveitar a ausência de Enver, para conversar com ela ainda hoje. Apesar de refletir sobre a sugestão, Ati se parece hesitante, mas Sirin a encoraja a seguir com seu plano. Enver está voltando olhando as provas das mentiras de Sirin. Ba'ar está preparando Nizam para sua festa, Nizam está ansiosa. Ati se chama Ba'ar para conversar. Ati se pergunta a Ba'ar sobre seus hematomas. Ba'ar tenta minimizar, dizendo que isso acontece às vezes. Em seguida, Ati se muda de assunto e revela sua decisão de vender a casa, surpreendendo Ba'ar. Ati se tenta oferecer dinheiro a Ba'ar, mas esta recusa, afirmando que não precisa disso, pois o seguro cobre suas despesas médicas. Ba'ar então começa a suspeitar, que Ati se quer que ela vá embora. Ela sugere que a mãe está tentando comprar sua saída ao vender a casa, e dar-lhe dinheiro. Ati se, em um momento de honestidade, admite que está fazendo isso, porque teme perder Sirin. Ba'ar, sentida, lembra Ati se de que também é sua filha. Ati se insiste que Ba'ar deve partir, afirmando que encontrará um lugar para ela e lhe dará dinheiro. Em um momento de confronto, Ba'ar, magoada, exige que Ati se olhe para ela, e diz que quer, que a mãe se lembre de como a jogou nas ruas. Ati se, friamente, manda Ba'ar se vestir. Sirin aparece nesse momento e olha os hematomas de Ba'ar. Enver está parado na porta de casa, pensando em como agir. Ba'ar diz que vai arrumar as coisas das crianças, Puk não vai esperar, que Ati se a mande embora. Enver entra irritado em casa chamando por Sirin, mas é interrompido pela alegria de Nizan que espera seu bolo. Sirin pergunta o que houve, Enver hesita e pede, para ela trazer os balões da festa. Quando ela sai da sala, Enver fala para Tissi, que Sirin é um demônio mentiroso. Sirin traz os presentes e Doruki pergunta, se algum presente daqueles é dele. Nizan responde que os presentes são deles dois, porque eles são irmãos. Nesse momento, Sirin e Ba'ar se olham. Ba'ar está na cozinha chorando. A Tissi tenta acalmar Enver, que está visivelmente zangado. Ela implora para que ele, se acalme, sugerindo que conversem mais tarde, sobre o que o está incomodando. A Tissi quer garantir que Nizan tenha seu momento de apagar as velas, e abrir os presentes, antes que a situação piore. Ba'ar revela que pretende sair, e voltar para o apartamento deles, afirmando que ninguém precisa vender a casa. No entanto, Enver, furioso, acusa Tissi de ter esperado por sua ausência, para discutir esse assunto com Ba'ar. Ele diz que, se alguém tem que sair da casa, essa pessoa é Sirin. A Tissi, preocupada, pergunta Enver para onde Sirin iria, ao que ele responde sarcasticamente, sugerindo um manicômio, Enver, já sem paciência, manda a Tissi parar de falar, afirmando que ela não sabe o que está acontecendo, mas logo descobrirá algo terrível que Sirin fez. Sozinhas, Ba'ar pergunta a Tissi, como ela pode dormir à noite. A Tissi responde, quem disse que eu durmo? Nizan e Doruki, agradecem Enver pela festa. Eles também agradecem a Tissi. Nizan também agradece Sirin. Doruki e Nizan apagam as velas. Enver mostra a bicicleta que comprou para Nizan, e ela fica emocionada. Bersan e Iquimete têm uma discussão tensa sobre Seida, que está trancada e não atende a porta. Ambos estão irritados com ela, e Iquimete especula, se ela está com outro homem. Iquimete provoca Bersan, insinuando que Seida agora, é amiga de Ba'ar e ajudou Arif. Bersan insinua que Iquimete deveria matar Seida se fosse um homem de verdade. Bersan sugere que Seida está com Yusuf. Iquimete entra na casa em busca de Seida. Ele grita o nome de Seida, e ela aparece, perguntando por que ele está gritando. Iquimete, furioso, diz que ela o está matando, e que agora vai matá-la. Apesar das tentativas de Yusuf de confrontar a situação, há uma tensão crescente, e ele exige saber, porque Seida está na casa de outra pessoa à noite. Apesar das tentativas de Yusuf de confrontar a situação, há uma tensão crescente, e ele exige saber, porque se ela está matando, e que agora vai matá-la. Apesar das tentativas de Yusuf de confrontar a situação, há uma tensão crescente, e ele exige saber, porque se ela está matando, e que agora vai matá-la. Apesar das tentativas de Yusuf de confrontar a situação, há uma tensão crescente, e ele exige saber, porque se ela está matando, e que agora vai matá-la. Apesar das tentativas de Yusuf de confrontar a situação, há uma tensão crescente, e ele exige saber, porque se ela está matando, e que agora vai matá-la. Apesar das tentativas de Yusuf de confrontar a situação, há uma tensão crescente, e ele exige saber, porque se ela está matando, e que agora vai matá-la.